Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece, espero que esteja tudo bem aí desse lado. E hoje eu decidi pegar nas vossas rotinas, nos vossos hábitos e construir um look de maquilhagem com base naquilo que vocês me disseram. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, deixem daí já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, ativem as notificações, não só para ficarem a parte das novidades, mas também para apoiarem aqui o meu trabalho no YouTube. E agora vocês perguntam, e bem, Rochinha, vais-te basear no quê? Como é que tu consegues descobrir quais são as nossas rotinas? Pois bem, eu fiz um quiz no meu Instagram hoje de manhã e vocês responderam a várias questões relacionadas com maquilhagem e eu vou fazer o meu look de maquilhagem com base naquilo que vocês normalmente fazem. E foi muito interessante porque algumas das respostas eu fiquei surpreendida, por isso vamos começar com a primeira em que eu pergunto qual é que é o tipo de maquilhagem que vocês mais utilizam. Se é mais simples ou se é mais glam. E 63% das pessoas disseram que vão para looks mais simples, o que para mim não é uma surpresa, na verdade, eu já calculava que fosse. Aliás, eu sinto muito que em Portugal ainda se utiliza muito a simplicidade, a maquilhagem que seja assim um bocadinho low-key, portanto eu honestamente estava totalmente à espera desta resposta. mas passando agora para a segunda, usa-se primer, eu fiquei realmente surpreendida da quantidade de pessoas que responderam que sim, que utilizavam primer na sua maquilhagem. Portanto, eu vou começar então por aplicar um primer e vou utilizar hoje este aqui da Candice Branice, que é o primer Insta Matte Efeito Blur. E eu já hidretei a minha pele muito bem e se vocês não gostam de hidratar, eu recomendo que vocês o façam. Enquanto eu aplico aqui o primer, vocês já repararam no nosso cenário de hoje? É verdade, hoje estamos aqui no meu closet e eu decidi hoje trazer a câmera para aqui, para a zona do meu tocador, onde eu me maquilho praticamente todos os dias antes de sair de casa e eu achei que o cenário ficava bem fofinho. Eu por acaso gostei muito, portanto, digam-me aí nos comentários abaixo o que é que vocês acharam. A nossa pele já está sedosa e prontíssima para colocarmos então a nossa base e eu aqui perguntei, qual é aquele tipo de base que vocês mais utilizam? Vocês utilizam uma base de alta cobertura ou de leve cobertura? E 69% das pessoas responderam de leve cobertura. Por isso, eu decidi utilizar esta aqui da Benefit, que eu gosto muito dela, que é a Hello Happy, que tem uma cobertura leve à média, dependente da quantidade de produto que vocês colocarem. Portanto, é isso que eu vou utilizar hoje. E algo que eu poderia totalmente ter perguntado e não me perguntei é se vocês utilizam esponja ou se vocês utilizam pincel para aplicar a base. Infelizmente, não me perguntei, por isso eu vou utilizar aquilo que eu normalmente gosto, que é a minha Beauty Blender. Aliás, eu nem sei se esta base ainda está correta para mim. Ah, está. Ainda dá para passar. Porque eu já não utilizo há algum tempo, para ser sincera. Eu gosto de uma cobertura um bocadinho mais alta, porque como gravo, no dia a dia, normalmente opto sempre por algo que me deixe com uma pele um bocadinho mais de boneca e que resulte realmente melhor em câmera. Porque as bases de leve cobertura normalmente não são assim tão incríveis em câmera e por isso eu normalmente opto por algo mais pesado. E esta maquilhagem é a que eu vou utilizar hoje, pessoal. Portanto, é o Bile Racha. Vocês é que decidem mesmo o que é que eu vou utilizar hoje. Não é só para este vídeo, não. E eu hoje vou almoçar com a Ritinha e depois vou tratar dos assuntos também em Lisboa. Eu preciso de ir a uma reunião e depois vou também ao meu dentista para colocar a contenção por baixo dos meus dentes por causa do Invisalign. E é isso, os planos de hoje. E estou a gravar agora de manhã para vocês. Para mim é uma das coisas que me deixa realmente em modo zen é maquilhar-me, estar aqui de manhã. É o meu ritual, é o meu pequeno almoço quase. Eu estou a passar também aqui um bocadinho no peito porque ela está realmente um bocadinho mais escura do que o meu tom de pele neste momento. Estava ótima quando eu voltei de Costa Rica, não é? Agora, esse bronze já foi. Temos que conquistar o novo bronze para usar esta base. Por isso, até nas orelhas vou colocar um bocadinho só para não testuar aqui do resto. Eu já me tinha esquecido do efeito desta base mas realmente resulta muito bem. Principalmente para quem gosta assim de um efeito mais natural. Acho que fica a pele assim bem luminosa que é uma coisa que eu gosto em particular nas bases. E vamos ver qual é o próximo passo que penso que é o corretor. Ora bem, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que é que vocês disseram. E o que vocês disseram relativamente ao corretor é se era um essencial ou será alguma coisa que vocês passavam e vocês disseram que é efetivamente um essencial e é curioso porque acho que é o público que tem uma votação maior ou seja, que tem uma maior porcentagem. Por isso, 86% das pessoas disseram que sim. O corretor faz parte do seu ritual de maquilhagem por isso vamos colocar. Eu vou utilizar este aqui da Fenty Beauty que eu tenho gostado muito dele e vou aproveitar também para corrigir aqui algumas zonas que eu normalmente nem corrijo com a base de alta cobertura mas que eu sinto que preciso de momento visto que estou com uma base mais levezinha. Enquanto eu faço aqui a correção da pele eu tenho aqui uma questão que eu achei muito curiosa porque não estava à espera que vocês respondessem que é o facto de vocês preferirem comprar maquilhagem no supermercado ou em outras lojas. E 75% das pessoas disseram que preferem sem ser no supermercado ou seja, em outras lojas tipo Cefra, Kiko e hoje é muito curioso porque eu sinto normalmente que as pessoas querem muito ver como é que é a maquilhagem de supermercado a maquilhagem mais barata mas eu pessoalmente também não gosto muito de comprar em supermercado pelo simples facto de que não dá para a pessoa experimentar o produto perceber como é que fica na pele e por isso é que se calhar os vídeos são tão populares vídeos com maquilhagem de supermercado porque realmente ajudam a ter essa percepção e é muito curioso porque eu nunca tinha percebido muito bem a conexão eu achava que era mais pelo voluntário do que propriamente pela questão de experimentar em câmera e agora consigo perceber perfeitamente que deve ser totalmente o caso que vocês devem pedir mais coisas de maquilhagem mesmo para ver como é que o produto atua e fica sem que vocês corram o risco de comprar alguma coisa e não poderem devolver com o reitor terminado vamos passar para o próximo passo que são as nossas sobrancelhas e eu confesso que aqui eu tremei um bocadinho pessoal porque eu vi esta questão das sobrancelhas o pulo das sobrancelhas estava muito muito rinhito e eu fiquei apreensiva porque como vocês sabem eu adoro preencher as minhas sobrancelhas e 51% das pessoas diz que preenche as sobrancelhas e 49% diz que não faz nada e eu quando comecei a ver este pulo ficar 50-50 eu fiquei um bocadinho assustada porque é um dos meus passos favoritos também na maquilhagem por isso, visto que vocês votaram eu vou então preencher as minhas sobrancelhas e vou utilizar aqui o Precisely My Brow Pencil da Benefit que tem aqui uma escovinha deste lado e depois tem o produto aqui que é um lápis assim bem fininho e eu vou começar então por escovar bem a sobrancelha assim para cima que eu gostava assim meio despenteadinha principalmente quando estou a utilizar um look assim mais natural e vou então com o meu lápis preencher a minha sobrancelha assim bem onde levo hoje não vou fazer nada muito dramático porque a maquilhagem também não vai puxar tanto para isso vamos ver aqui o que é que vocês dizem no próximo pulo e penso que vamos começar já pela pele e depois terminar com os olhos eu sou um bocadinho assim, eu às vezes troco um bocadinho aqui as voltas à maquilhagem mas hoje dá-me a apetecer fazer já a pele porque a pele também depois vai dar um ar completamente diferente aos olhos então vamos já começar relativamente ao pó compacto eu perguntei se vocês costumam utilizar sempre ou se não usam de todo pó e 62% das pessoas disseram que utilizavam portanto é isso que eu vou fazer vou utilizar aqui um pó finalizador da NYX que eu gosto muito que é o No Filter que ele dá assim um ar meio glowy à pele portanto não vai dar aquele ar muito pesado by the way, eu ontem lavei os meus pincéis à noite e a sensação de utilizar pincel limpinho é só a melhor coisa da vida principalmente para quem gosta de se maquilhar e eles estão todos tão limpinhos há pincéis que eu já nem sabia a cor vou ser sincera porque eu sou super preguiçosa para lavar os meus pincéis e não devia ser mas sou, admito que é um pecado meu eu sou muito preguiçosa mas adoro esta sensação de pincel lavadinho e o pó eu curiosamente também passo na zona da pálpebra para fixar um bocadinho a base que já passei por ali para servir de base às nossas sombras acho que funciona sempre muito bem por isso eu faço sempre este truque esta próxima resposta eu fiquei muito aliviada porque para mim não existe maquilhagem sem contorno e iluminação e 71% das pessoas disse que utilizava sempre que se maquilhava portanto é isso que nós vamos fazer vamos contornar então e iluminar o nosso rosto se bem que eu coloquei aqui mais uma perguntinha sobre iluminador o que é que vocês mais gostam de utilizar? se gostam de utilizar um iluminador bafo ou se vocês normalmente utilizam uma coisa mais discreta e 56% das pessoas não falharam comigo e disseram que utilizavam um iluminador bafo e portanto é isso que nós vamos fazer hoje vamos utilizar uma iluminação bafónica para ver assim ó bem longe assim que vocês entram num sítio já se vê o vosso iluminador é esse o objetivo de hoje para isso vou utilizar aqui esta paletinha da Nars que é lindíssima como vocês podem ver é muito a minha cara estes rosinhas e vou com um pincel assim angular começar aqui a fazer o contorno do meu rosto com o produto de contorno que vem na paleta e ela é uma paleta de rosto como vocês podem ver muito linda já traz um blush um iluminador e também o contorno que é o que eu estou a utilizar neste momento como a pele está muito levezinha também hoje vou ser mais ponderada no contorno vou fazer uma coisa também mais leve mas sem deixar de parte aqui o nosso queixo as maçãs do rosto têmporas e também o nariz e para o nariz eu até gosto de utilizar outro pincel eu gosto de utilizar este aqui que é assim achatadinho e venho com o produto e aplico assim nas laterais do meu nariz porque às vezes a base faz aquele efeito de máscara e parece que a voz retira todas as sombras do rosto nomeadamente a do nariz então eu gosto sempre de passar um bocadinho de contorno também no meu nariz entretanto antes de passarmos para o iluminador eu também fiz uma questão relativamente ao blush então eu vou aqui cuscar o que é que vocês disseram e perguntei qual é que é o tipo de blush a cor de blush que vocês gostam de utilizar e 72% das pessoas disseram que preferiam pêssego versus rosa que são os tons mais comuns por isso é isso que eu vou escolher hoje para a minha make-up e vou utilizar aqui este blush da Body Shop que é um dos meus favoritos e ele tem assim uns tons meio pêssego também tem aqui um ligeiro rosinha mas é uma coisa muito sutil e acho que dentro da minha coleção de maquilhagem é o que eu estou com a melhor para este pedido de blush pêssego por isso vou aplicar aqui nas minhas maçãs do rosto ele é bem lindo e dá assim um efeito iluminado à pele que até fica bastante bem neste look que é super simples e bastante natural passo também sempre aqui um bocadinho na pontinha do nariz e aqui em torno das minhas maçãs do rosto para dar assim aquele efeito de que a pessoa foi à praia apanhou um bocadinho de sol e ficou assim meio coradinha eu gosto muito Bruna Marquezine que me ensinou este truque nos seus torres e eu adorei e utilizo muito mesmo agora sim vamos ao nosso iluminador vocês pediram algo bafo e eu vou vos dar algo bafo e neste caso é o iluminador de Jeffree Star Cosmetics na cor Wet Dream e é um Supreme Frost ou seja vai vos dar um brilho incrível à vossa pele e vou utilizar aqui um pincel da Sigma que eu gosto muito que é mesmo para iluminação que é o Tapered Highlights no número F35 e ora aqui está ele sintam só este iluminador oh meu Deus amo de paixão estes iluminadores do Jeffree ele é sem dúvida um dos que faz melhor iluminadores eu também gosto sempre de colocar aqui um bocadinho na minha pálpebra até mesmo quando vou colocar sombras por cima eu gosto sempre de iluminar porque fica tudo muito composto parece que o iluminador já faz mesmo parte da vossa pele e assim fica tudo bem harmonioso portanto eu faço sempre isto eu passo também aqui um bocadinho na zona do queixo e também no lábio já temos portanto a nossa pele completamente concluída vamos agora passar para os olhos e nos olhos vocês surpreenderam não vão mentir eu fiquei um bocadinho a sério pessoal não estava à espera desta resposta então dentro da onda dos olhos vocês disseram que gostavam de sombras matte 74% das pessoas disseram que utilizar mais sombras matte do que shiny e eu fiquei um bocadinho surpreendida porque normalmente eu tenho sempre a sensação que as pessoas vão para este tipo de sombras ou seja em vez de irem para estes tons completamente matte que vão aqui para uns brilhinhos assim uma coisa nem que seja muito subtil mas ok vocês surpreenderam e eu vou ficar então pelos mattes e depois aqui também dentro da onda das sombras vocês responderam que gostam mais de utilizar sombras neutras 79% das pessoas disseram que gostavam mais de utilizar sombras neutras e outras disseram 21% aliás disse que o olho bafão colorido era a onda delas portanto vamos fazer então sombras neutras e sombras matte para a tristeza do meu coração porque eu só uso sombra matte mesmo para fazer o esfumado aqui na zona do côncavo porque raramente eu utilizo só olho matte eu gosto é de brilho portanto vai ser um dia triste da minha vida mas vamos seguir aquilo que vocês dizem e hoje vamos utilizar um old but gold da Too Faced que é a Chocolate Bar eu já não utilizo há imenso tempo para ser sincera e ontem estive a dar um jeitinho na minha maquilhagem e encontrei e pensei olha vai ser perfeito para um look neutro portanto eu vou utilizar aqui estas sombras neutras com um pincelinho ai meu Deus é uma maravilha ter pincéis lavados vamos utilizar o Salted Caramel que é assim um castanho mais aberto e vou aplicar em toda a minha pálpebra se bem que esta pálpebra já não é bem toda ela matte não é? porque temos aqui um bocadinho de brilho mas é claro que vai ser muito menos evidente porque vamos colocar esta sombra matte eu vou mesmo utilizar esta sombra por toda a pálpebra até aqui à zona do conga vou esfumando este pincelzinho é ótimo ele é da Essence porque ele já tem assim uma ponta angular então é ótimo aqui para fazer o cantinho eu não gosto de fazer a sombra muito redonda no olho eu gosto sempre de rasgar a sombra para fora porque dá um efeito do olho assim maiorzinho fazer o mesmo do outro lado e vamos tentar aqui disfarçar este brilho todo maravilhoso incrível do meu highlighter portanto bye Jeffrey see you next time e para dar só um bocadinho mais de profundidade aqui ao nosso olho vou utilizar o semi-sweet que é um castanho um bocadinho mais escuro e mais fechado com o mesmo pincel e vou só dar aqui um cantinho assim um um chiripiti de castanho mais escuro aqui no cantinho externo perfecto e o que é que vocês têm mais a dizer-me sobre estes olhos porque sim eu fiz um relativamente às pestanas e fiz outro relativamente a eyeliner e eu perguntei eyeliner vocês adoram ou não vibram muito e 63% das pessoas disseram que adoravam portanto hoje vamos fazer eyeliner for sure e de seguida temos aqui a questão das pestanas que também foi uma das que eu senti que o o volume de resposta foi realmente muito o que foi 85% das pessoas disseram que apenas utilizam máscara e 15% apenas preferem pestana falsa portanto aqui também não há grande surpresa na minha opinião já estava à espera e obviamente que há muito pouca gente a utilizar pestanas falsas no dia-a-dia eu compreendo e curiosamente acho que é uma coisa que cada vez está mais enraizada aqui em Portugal que é as pestanas as tensões de pestanas ou fazer alongamento de pestanas portanto eu percebo daí o não utilizar pestana falsa mas sim optar apenas por máscara mas pronto vamos então começar com o nosso eyeliner e eu vou utilizar aqui este da L'Oreal que é o Flash Cat Eye que já traz aqui um suportezinho que já vos dá aqui um molde para vocês fazerem o vosso eyeliner então eu achei que era fixe mostrar-vos este produto e também utilizá-lo neste vídeo portanto let's go vou fazer primeiro assim o risquinho normal o mais fininho possível em todo o perímetro do olho e depois então na parte final vou utilizar o molde para ajudar-me aqui nesta busca pelo eyeliner perfeito em ambos os olhos que nunca acontece mas nós tentamos não é verdade ainda por cima faço uh ajudou realmente ajudou eu já tinha experimentado uma vez e não correu assim tão bem porque eu fiz demasiado angular mas desta vez é bem melhor e realmente há uma ajuda bem preciosa principalmente para quem está a aprender a fazer o eyeliner eu se tivesse na minha altura este tipo de coisas a minha vida teria sido muito mais fácil quando eu comecei a fazer eyeliner com os meus 15 a 16 anos a coisa não corria assim tão bem hoje já tenho mais prática graças a isso mas realmente este tipo de produtos ajuda muito e realmente facilita para quem quer aprender portanto vamos fazer aqui exatamente uma coisa no outro olho eyeliner está concluído e hoje vou utilizar esta máscara da NARS que é a Climax que eu pessoalmente ainda não a utilizei sozinha tenho sempre utilizada em auxílio com outras máscaras por isso vamos lá ver como é que esta baby funciona e primeiro vou então curvar as minhas pestañas vocês sabem que eu não vivo sem Curvex por isso é isso que eu vou fazer vou curvar aqui primeiramente e reparem que até o meu Curvex está limpinho eu ontem esmerei-me na limpeza aqui do meu tocador e agora sim chegamos então ao final do nosso questionário em que eu perguntei relativamente aos batons o que é que vocês gostavam mais se vocês gostam mais de batom em stick ou batom líquido e 53% das pessoas disseram que gostavam dele líquido e eu até fiquei surpreendida porque eu sinto que hoje em dia cada vez mais pessoas optam pelo líquido pela durabilidade e também por ser um batom esmato que eu sei que normalmente é o que as pessoas mais gostam e depois temos aqui mais uma questão relativamente ao batom em que eu perguntei o que é que vocês preferem a nível de cores se vocês gostam de nudos ou coloridos e 79% das pessoas disseram que gostavam mais de nudos portanto é isso que nós vamos utilizar hoje também mas antes disso vou só utilizar um lápis para contornar ligeiramente os lábios e estou a retirar o excesso do batom que eu já tinha colocado do cieiro e vou então delinear assim todo o meu lábio só para ele ficar mais definido e agora sim vamos então para o nosso nude eu vou optar aqui pelo Bare Beauty que eu gosto imenso da Pixi by Petra e vou então aplicar por cima de todo o meu lábio para finalizarmos este vídeo e também o nosso quiz a última pergunta que eu fiz e que eu também fiquei surpreendida é se vocês utilizam maquilhagem todos os dias ou se utilizam só de vez em quando ou em alguma ocasião especial e curiosamente apenas 39% das pessoas utilizam maquilhagem todos os dias e 61% das vezes só de vez em quando eu não sei se o utilizar maquilhagem para vocês é só pôr um bocadinho de máscara ou se é colocar base e fazer um full face portanto fico surpreendida porque achei que havia mais gente a utilizar maquilhagem no dia a dia mas qualquer das maneiras e o do Yubo eu acho que qualquer pessoa é livre de optar por fazer o que quer e acho que essencialmente as pessoas que se maquilham é porque essencialmente gostam desse ritual e eu pessoalmente faço por isso e espero que vocês também o façam por esses motivos para se sentirem bem com vocês não é para tentar impressionar ninguém é simplesmente para furchar desfazer a vocês e para também vocês terem esse pedacinho desse momento de todos os dias poderem estar apenas com vocês a fazer por vocês obviamente antes de finalizarmos o nosso vídeo e de finalizarmos aqui a nossa maquilhagem precisamos de um fixador e foi uma coisa que eu não perguntei devido a perguntar claramente mas eu vou utilizar aqui para manter o meu look durante o dia inteiro agora sim maquilhagem prontinha cabelo arranjado estou pronta para começar o meu dia espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo pessoal acho que é sempre divertido também seguir um bocadinho as vossas opiniões e saber o que é que vocês gostam ou não gostam da maquilhagem portanto este tutorial foi totalmente para vocês e foi super divertido esta interação pelo instagram portanto se vocês não me seguem por lá sigam-me e assim também podem brincar neste tipo de situações que eu acho que é sempre muito, muito fixe e é uma interação muito interessante e diferente por isso se vocês quiserem fazer parte aqui da comunidade vão lá e sigam-me no instagram e sigam-me aqui também pelo youtube basta subscreverem aqui ao canal e deixarem um grande gosto neste vídeo obviamente se gostam deste tipo de conteúdos já agora aproveito também para vos perguntar o que é que vocês acharam destas respostas se acham que é Fique digno à realidade portuguesa ou não portanto deixem aí nos comentários abaixo um grande grande beijinho espero que tenham um dia super iluminado e que tenham mais uma vez gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo beijinhos tchau 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 tchau